Hoje, eles vêm com a corda toda. Peraí, esse diálogo é supositório. Isso mesmo, é pra bundar mole. Caceta e Planeta, urgente. E logo depois, Luiz Fernando Guimarães e Pedro Cardoso, vivendo as loucuras nossas de cada dia. Isso é com um monte de mulherzinha, cara. Vai com uma esforça, cara. Isso? Vai, vai, sem perdão. Vida ao vivo, show. Globo Esporte, oferecimento Adres. Esporte e Saúde. Adres, paixão por você. Ligue já. Boa tarde. O Fluminense está tentando convencer o ex-presidente da FIFA, João Avelange, a dirigir o clube até o fim do ano. Tarefa difícil, né? Este é um dos assuntos do Globo Esporte. Tem muito mais pra você. O Brasil dá vexame no Mundial de Basquete. Irritado com o time, até o técnico se recusa a trabalhar. Apenas três rodadas e o Grêmio já entra numa tremenda crise. Zagalo se irrita quando o assunto é a caricatura no Bar de Romário. O Troféu Brasil de Natação começa amanhã e vai até domingo em São Paulo. Para tirar o título do Minas, o atual campeão, e quebrar um jejum de sete anos, o Flamengo foi buscar reforços internacionais. É o último treino do Flamengo antes do Troféu Brasil. A equipe rubro-negra tem 35 atletas e dez deles são figuras especiais, como o russo Grigori Matuskov, ouro nos 200 e 400 medley no último Troféu Brasil, e Fernando Scherer, recordista sul-americano no 50 e 100 livre, que vai para São Paulo direto de Nova Iorque. Entre os dez reforços, duas nadadoras foram convidadas especificamente para defender o Flamengo neste Troféu Brasil. Na verdade, uma foi convidada, a holandesa Inge De Bruyne. A outra tinha tanta vontade de voltar ao país que acabou se convidando. Voltar? É. Michelle Engelsmann nasceu aqui. Hoje mora em Ohio e está entre as 15 melhores nadadoras dos Estados Unidos. Ela vai disputar a prova de 50 e 100 livre. Só não deve ganhar a prova porque o outro reforço que o Flamengo tem para esse campeonato, que é a Inge, uma holandesa, ela está com o primeiro do ranking mundial e deve ganhar essas provas. É a chance do Flamengo resgatar um título que não conquista desde 1991. A estreia desastrosa na segunda divisão aumentou a pressão sobre o presidente do Fluminense. Álvaro Barcelos vai encontrar o ex-presidente da FIFA, João Avelange, para pedir que ele assuma o comando nas laranjeiras. Depois da vergonha do Maracanã, os dirigentes do Fluminense passam o dia trocando acusações. O vice de futebol, Antônio Gonzalez, culpa o presidente Álvaro Barcelos pela derrota para o ABC. Eu não posso definir o hotel na quinta-feira porque nenhum hotel do Rio de Janeiro eu queria hospedar o Fluminense porque o Fluminense tem débitos em vários hotéis. Chegou a hora de dar um basta nisso. A diretoria do clube se reúne exigindo que Barcelos renuncie. Entra e sai de Cartolas, uma noite densa nas laranjeiras. Depois de cinco horas, o presidente do clube aparece e diz que vai pedir ao ex-presidente da FIFA, João Avelange, que assuma o comando do Fluminense. Eu vou pedir em nome de toda a nação tricolor, espalhada por esse Brasil afora, que são cerca de nove milhões de torcedores, que ele aceite assumir a presidência do Fluminense. Avelange e Barcelos vão se reunir daqui a pouco no escritório da FIFA, no centro do Rio. Se Avelange aceitar o desafio, pode tomar posse em duas semanas. Se recusar, Barcelos continua no cargo. E na quinta-feira, o Conselho do Fluminense se reúne para tentar antecipar as eleições marcadas para dezembro. Para se ter uma ideia da situação do tricolor, os dirigentes avisaram hoje aos jogadores para não depositarem os cheques distribuídos ontem, como pagamento de dois dos quatro meses de salários atrasados. O motivo? Estão sem fundos. A seleção feminina de vôlei mostra a sua nova cara. Você vai ver daqui a pouco. E ainda, Brasil perde. E passa vergonha no Mundial de Basquete. O cavalo Quari Bravo, vencedor do Grande Prêmio Brasil de Turf, aproveita a boa vida de um campeão. Mas já começa a se preparar para novos desafios. Inclusive, uma viagem ao exterior. Vida de cavalo famoso. Mas Quari Bravo não se importa com a série da imprensa. O campeão do Grande Prêmio Brasil de Turf está acostumado a ser astro. Esta foi a oitava vitória em 11 páreos. Já é o Ronaldinho dos Cavalos, né? Bom, o Ronaldinho dos Cavalos talvez até melhor, viu? Porque ele ganha. Ele não faz segunda. Nascido em Americana, no interior de São Paulo, em 7 de outubro de 94. O Quari Bravo tem até número de identidade. O jockey Luiz Duarte também é um vencedor. Além da conquista de domingo, ele tem dois GP São Paulo no currículo. E a dupla quer mais antes de embarcar para competir nos Estados Unidos no ano que vem. Ainda tem duas provas para correr. É a NPC, né? Matias Macrine, que é em outubro. E parece que em dezembro é o Peregrine. Então, vamos ver se ele vai a forra no Peregrine, que fez segundo, né? O ano passado. Cavalo de ouro. Até apareceu uma proposta milionária pelo campeão. Para a venda, acho que não tem valor, entendeu? Parece que teve uma oferta de mil, um milhão de dólares e não quis vender. O Quari Bravo não tem preço para o dono e nem nos sonhos deste aprendiz de jockey. É bravo mesmo, não? Não sei se é bravo. Eu sei que corre pra caramba, né? Se Deus quiser, eu vou montar no campeão desse dia. A seleção feminina de vôlei está em Curitiba treinando para o Grand Prix da Ásia com as oito melhores equipes do mundo. E já tem a receita para o sucesso. Juntar experiência e juventude. Dois anos atrás, em A Planta, o vôlei do Brasil comemorou a conquista imédita da medalha de bronze. Aquela seleção ainda é a base do time, com Ana Paula, Ana Flávia, Virna, Ilma. Mas entre jogadores que se apresentaram para os treinos em Curitiba, Érica, de oito anos, é o símbolo da renovação. Destaque do campeonato brasileiro, ela agora não quer perder a chance de se manter na quadra. Estou muito bem e acho que agora eu quero ficar. Sandra tem quase o dobro da idade de Érica. Está com 35 anos, muita disposição e bom humor. Como é que essa é a mais velha do grupo? A mais experiente. Sem Fernanda Venturini e Ana Moussa, que pediram licença até setembro, o técnico Bernardinho assegura, ninguém é titular. Não, nesse momento eu tenho algumas ideias na cabeça, mas não tem uma titular que eu digo, essa aqui é a titular absoluta desse grupo. Não tem nesse momento nenhuma. Duas semanas de treino e a seleção vai ter que estar pronta para encarar um grande desafio. Um mês de viagem disputando o Grand Prix da Ásia. Competição que vai reunir as oito melhores seleções do mundo. E o Grand Prix é só o começo. Em novembro, o Brasil disputa o Mundial no Japão. Além de técnica e velocidade, espera-se uma equipe com mais força física. E quando for preciso usar jogadoras altas, as opções são Fernanda Doval, um metro e noventa, Raquel, um e noventa e um, e Janina, um e noventa e dois. No mais, o que vai contar é a experiência. Agora cabe a gente fazer esse grupo tão vencedor quanto aquele antigo. O Brasil está fora da briga pelo título do Campeonato Mundial Masculino de Basquete na Grécia. Depois da derrota para a Austrália por 75 a 63, a seleção enfrenta a Argentina hoje à tarde apenas para cumprir a tabela da segunda fase. Depois vai disputar o torneio de consolação, que define as posições de nono a décimo segundo lugares. No jogo de ontem, até o técnico Hélio Rubens deu vexame. Irritado com os erros, se recusou a falar com os jogadores durante um pedido de tempo. Uma lição de vida e de amor ao esporte. Um goiano supera a deficiência física e vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo. A vida do comerciante Robson Limiro é corrida. Para atrair a freguesia, baixinhos e adultos, montou uma sorveteria, que tem também jogos eletrônicos. Aqui trabalha, fica em pé oito horas por dia. Em 92, sofreu um acidente de moto e teve parte da perna direita amputada. Descobriu no atletismo uma forma de seguir em frente. Participou duas vezes, debaixo de um sol forte, da caminhada ecológica. Uma prova de resistência com 310 quilômetros, de Goiânia a Aruanã, às margens do Rio Araguaia, na divisa com Mato Grosso. Agora veio a recompensa pela dedicação e amor ao esporte. Robson Limiro acaba de ser convocado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para disputar na semana que vem o Campeonato Mundial de Atletismo na Inglaterra. Ele conquistou a vaga porque conseguiu índice no salto em distância com 4 metros e 74 centímetros e foi campeão brasileiro no arremesso com dardo. Robson usa uma prótese especial de fibra de carbono, própria para provas de velocidade. O atletismo para mim hoje é a minha vida, porque depois do acidente eu comecei a praticar e foi onde eu consegui superar as minhas dificuldades. E hoje eu não me considero mais um deficiente, me considero uma pessoa como qualquer outra. Para mim só de estar competindo e principalmente poder estar representando o Brasil hoje internacionalmente, para mim já é tudo, já sou um vitorioso. Crise total no Grêmio, daqui a pouco e mais caricatura do bar de Romário aborrece Zagallo. Zagallo não gostou nem um pouco da caricatura dele no bar, no banheiro do bar do Romário. O velho lobo que esteve no lançamento do livro do Newton Santos, Minha Bola, Minha Vida, tentou disfarçar, mas deixou claro a sua irritação com a brincadeira do baixinho. Um menino faz o velho lobo sorrir. Todas as copas que a seleção ganhou, ele estava lá. Tá aí, o garoto está dando o apoio total. A alegria é duplo. Alegria, alegria! Outro motivo é o esperado convite para fazer parte da nova comissão técnica da seleção. O dia que eu estiver dentro de uma comissão, aí sim eu poderei falar. Agora, de qualquer maneira, eu quero o sucesso dessa seleção, porque eu sou brasileiro. É, mas se depender do amigo Newton Santos, companheiro de seleção nas Copas de 58 e 62, Zagallo está fora. Se eu fosse ele, eu largava tudo, agradecia o Ricardo Teixeira, o doutor Avelante, os que apoiaram ele, os que trabalharam com ele, e vai passear pelo mundo. Entre amigos, tudo é festa. Quem é que não sofre por alguém, e sofre muito mais pela seleção brasileira. É só não falar dos desenhos que estão no banheiro do bar de Romário. Não é o momento para se trocar nesse assunto. E você vê que eu mudo até de fisionomia, então eu acho que não é o momento. Não adiantou insistir com o Zagallo. Ele não quis falar sobre as caricaturas no banheiro do bar do Romário. Mas o filho, Paulo Zagallo, o Zagalinho, falou pelo pai. Eu achei a opinião minha, eu achei de respeito só, né? Agora, não cabe a mim, cabe ao meu pai dar as declarações, o que ele acha. Isso é a opinião minha, do Paulo Zagallo. Hoje é dia de festa do Nilton Santos. Não posso falar em outra pessoa, a não ser Nilton Santos, que tem dignidade, tem moral. O árbitro mineiro, Marco Antônio Cunha, que apitou para a Gantina e Vasco no domingo, foi afastado por Armando Marques, presidente da comissão de arbitragem da CBF. O juiz terminou a partida e depois chamou os times de volta para mais três minutos de jogo. O Vasco, que estava com nove jogadores, se recusou a continuar. A súmula deve ser entregue até amanhã, e a tendência é que o resultado seja mantido. As torcidas do Paraná estão unidas, por enquanto, na dor. Os clubes do estado vão mal no Brasileirão e os torcedores já começam a ter pesadelos com o rebaixamento. Vinícius na área, Romário também. Levantamento, o Regis soltou, Vinícius! Gol! Falhas da defesa ao ataque. Nervosismo exagerado em campo. Até agora, os três times paranaenses que estão disputando o campeonato brasileiro não conseguiram sair de campo com vitória. Em sete jogos, quatro derrotas e três empates. E o reflexo está nas ruas. Andando pelo centro de Curitiba, é difícil ver alguém desfilando com a camisa do time do coração. Foram só duas rodadas, mas num campeonato tão difícil, ficar entre os oito é tarefa complicada. E com quatro clubes caindo, se manter na primeira divisão passa a ser a maior preocupação do torcedor. Se continuar desse jeito aí, já é a segunda divisão. Vai ficar difícil para o Paraná, né? Sem resultado, nós vamos lá para a segunda divisão. Ah, não, tem que melhorar tudo. Acorda. E atenção, procura-se homem competente, com experiência em grandes clubes e principalmente com espírito de luta, para salvar quem está em crise. Esse é o perfil que o Grêmio quer para o seu novo técnico. A torcida gremista, sempre alegre e confiante, deu lugar a uma torcida inconformada, revoltada. E não era para menos. 98 tem sido terrível para o Grêmio. Primeiro foi a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil. Em seguida, a derrota histórica para o Brasil de Pelotas, que tirou o Grêmio das semifinais do Gauchão. Um fato que não acontecia há 44 anos. O torcedor abriu a boca. Perde a eliminação, Lazzarone! Lazzarone foi demitido. No lugar, assumiu Edinho, que poucos dias depois foi eliminado na Libertadores diante do Vasco. Estreou no Brasileiro com derrota no Clássico Grenal. Na Copa Mercosul, perdeu para o River Plate em casa. No último domingo, derrota diante do Atlético Mineiro no Estádio Olímpico, para desespero da torcida. Tem um sapato muito alto. Do jeito que está, não dá, né? Edinho não resistiu à pressão. Depois de três meses e cinco jogos oficiais, com quatro derrotas e um empate, ele foi demitido do clube. Com Edinho, caiu também toda a direção de futebol. O Grêmio ainda não definiu o nome do novo técnico. Sendo sério, sendo trabalhador, sendo dedicado, certamente poderá ter lugar no Grêmio. O que todo gremista espera é que seja tudo isso, mas que também traga de volta o orgulho de ser gremista. Souza já foi ídolo corintiano. Chegou à seleção brasileira, mas acabou se tornando reserva longe dos aplausos da torcida. Agora, no São Paulo, tenta conquistar os antigos inimigos. E logo no primeiro encontro, Souza acertou em cheio. Souza jogou 45 minutos contra o Guarani e nem precisava mais. Fez um golaço para cair de vez no gosto da torcida, que, se não é tão numerosa quanto a Fiel, exige uma rigorosa prestação de contas. São duas grandes equipes, né? E a cobrança é a mesma, então não vejo muita diferença nesse aspecto aí. A cobrança é grande também porque, afinal, a transferência não foi barata. Toda a negociação com o Corinthians envolveu 4 milhões e 800 mil reais, entre o valor do passe, luvas e os 15% a que o jogador tem direito. Souza, que entra em campo com o pé direito e pede ajuda aos céus, começou no São Paulo com o pé esquerdo. Pé certeiro, potente, abençoado. Um outro artilheiro do fim de semana também não se cansa de sorriso, Gilmar. Acostumado a evitar gols, conseguiu fazer o dele na goleada do Corinthians contra o Juventude e finalmente cumpriu uma promessa de pai para filho. Gilmar nunca foi artilheiro, mas contra o Juventude ele tinha um motivo especial e sabia que iria marcar. Eu estava com o Fernando Bahia no quarto e ainda falei para ele, vou fazer o gol para o Fubazinho hoje, porque ele fica perguntando, cadê o Fubazinho, cadê o Fubazinho? Mayron, o Fubazinho, só tem dois meses e nem se deu conta da homenagem. Já a mãe não se conteve. Na hora eu saí correndo, mas ele estava quase dormindo, tadinho, até assustou, porque eu comecei a gritar que o pai dele tinha feito um gol para ele. E quem diria? Em casa, o truculento volante troca as chuteiras por pantufinhas e se transforma num papai delicado. A seu modo, é claro. Parece um porquinho, olha o nariz dele. Dá para ligar uma tomada aqui. Difícil mesmo é dormir com um papai desses. A cuca vai pegar, papai foi jogar, a mãe foi trabalhar. Gilmar se realiza repetindo a receita da vovó para o filho. A mamadeira de Fubaz é o segredo da força do futuro craque. E se o cardápio é Fubaz, o papai não se aguenta. Já tomou a dele, vai dormir, agora eu vou fazer a minha, preparar a minha para tomar e descansar para treinar depois, para você ficar bem para treinar. A mamadeira de Fubaz é o segredo da força do futuro craque. A mamadeira de Fubaz é o segredo da força do futuro craque.